Quer ganhar dinheiro sem investir, só testando jogos e aplicativos oficiais baixados diretamente da Play Store? Vem comigo que eu te ensino! Hey Beirantes, tudo crazer? Seja bem-vindo, eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais. Hoje o que eu vou te ensinar não é joguinho de tigrinho, não é cassino, você não precisa investir dinheiro, você só precisa testar jogos e aplicativos. Mas assiste esse vídeo até o final, porque se você fizer alguma coisa diferente e acabar não ganhando, a culpa não vai ser minha. Eu vou te explicar do jeito certo como que ganha esse dinheiro testando jogos e aplicativos, mas tem alguns detalhes que são muito importantes. Tem uma galera que viu alguns vídeos do povo aí e falou que não pagou. Por que não pagou? Porque a pessoa não prestou atenção no que a pessoa do vídeo fez. Teve gente até que ensinou certo, mas as pessoas acabam não prestando atenção e eu vou ensinar do jeito certo. Então presta atenção para você não perder nenhum detalhe. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, você pode baixar o link na descrição, mas presta atenção no vídeo para você ganhar. Se você estiver pelo aplicativo da agência Move Money ou algum dos aplicativos, provavelmente vai ter um botão para você baixar o aplicativo. Primeiro passo é você se registrar, aqui eu estou criando uma conta nova só para vocês verem como funciona. Você pode criar pelo Google, pela Steam ou até mesmo pelo e-mail. Eu vou criar aqui minha conta e já dou sequência. Prontinho, já criei minha conta e o primeiro passo é você pegar o seu bônus de check-in. E como você faz isso? Ele vai te dar um pequeno tutorial, eu pulei aqui o tutorial. Para você pegar o bônus de início, você vai clicar nos três tracinhos. Vai aparecer um presentinho escrito INTE, UPE, 250. Você pode ganhar até 250 dólares fazendo esse check-in. Mas eu não vou falar para você, você vai ganhar esse valor não. É um dos valores que você pode ganhar. Não é necessariamente esse valor, pode ser tanto um centavo como 250 dólares. E aqui no referal, código, você vai digitar tudo junto. Ganhe agora, sem espaço. Lembre de apagar o espaço do final. E Open Case. Ele vai girar uma roletinha e vai te dar o teu bônus. Vamos ver quanto que eu ganhei. Olha, como eu disse, eu ganhei 5 centavos de dólar. Poderia ter dado 250, poderia. Aí você clica em Start Earn. Lembre-se de fazer isso sempre. Beleza, depois que você fez isso, vamos ao tutorial de como ganhar. Aqui tem muitos aplicativos que dizem que paga para você testar e não paga por quê? Por causa da regrinha muito básica. Por exemplo, aqui tem ofertas das Casas Bahias. Aqui em cima vai ter várias ofertas que estão em alta, porém você pode abrir pela loja também. Por que você não ganha às vezes? Porque você já teve o aplicativo no celular alguma vez. Supor que esse Popmaster aqui, esse Popmaster aqui que está pagando, supor que você já teve ele no seu celular. Então ele não vai pagar, porque você já teve. Ele só paga para os aplicativos e jogos que você nunca teve. Então por isso é importante prestar atenção nessas lojas. Várias hoje estão com 50%, ou seja, está pagando duplicado o valor. Então você vai clicar uma loja por loja e vai verificar as missões. Quais missões que são essas? É baixar aplicativo, é testar jogos, chegar em fases de jogos e tudo mais. Alguns você pode preencher algumas pesquisas, mas eu não recomendo as pesquisas. Olha, The Grande Máfia pagando 253.748 moedas, ou seja, 253 reais ou dólares, não sei. Para você fazer isso, você vai clicar aqui e vai ver o que precisa ser feito nesse alcance a mansão nível 4, super fácil. 295 coins, então assim que você atingir a mansão nível 4, você vai conseguir 295. Alcance a 13, 885. Lembrando, se você já teve esse jogo no seu celular, você não vai receber por ele. E é esse o detalhe que faz as pessoas não ganhar. Então você vai clicar em ganhar e vai jogar lá para a Play Store, porque é baixado oficialmente. Mas a recomendação que eu dou, você não vai baixar direto no primeiro que você vai ver. Lembrando dessa regra, que você só pode ter uma vez, a primeira vez. Então você vai abrir, por exemplo, a EA Studio, vai anotar lá, Grande Máfia City pagando 253 mil, que está aqui. Aí você abre a outra loja, a Review, uma por uma. Está pagando, sei lá, 300 mil. Então você vai baixar na que está pagando mais. Por quê? Porque se você já só pode ser pela primeira vez que você baixa aquele aplicativo ou joga aquele jogo. Então, obviamente, você vai pegar na maior. Depois, com outro celular, ou se você formatar o seu celular com hard reset, você pode fazer as missões novamente. Mas, se você já fez nessa conta, na sua conta, não vai pagar. E é muito simples. E tem várias coisas que você pode fazer. Aqui também, tem nos prêmios. Opa, cliquei errado. Cliquei aqui, eu já abri minha loja. Nos prêmios, você pode realizar algumas missões que dá algumas moedinhas. É pouca coisa. Tipo, seguir no Twitter. Baixar o aplicativo. Olha aqui. Seguir no Twitter 10 moedas. Baixar no aplicativo 15 centavos de dólar. Tranquilo, tudo bem. Ó, download novo, você vai ganhar alguns centavos por baixar no aplicativo. É pouquinho, mas, tipo, não custa nada, né? Então, é isso, gente. É muito simples. Gostou? Se inscreve no canal e deixa o like. Obrigado. Até a próxima. E tchau. E tchau.